Os sapatos aos bombeiros, pelo menos no caso do município do Porto, são funcionários do município. Há muitos anos que o município do Porto e muitos outros municípios têm sapatos aos bombeiros que desempenham tarefas fundamentais. São um corpo profissional que desempenha funções que têm a ver com a nossa proteção e segurança. A verdade, porém, e portanto sendo eles custeados pelos municípios, no caso do município do Porto nós não recebemos um único testão do Estado Central, nesse aspecto a senhora ministra tem razão, só que as suas carreiras e as suas condições de trabalho, como de qualquer trabalhadora da Câmara, são determinadas pelo Estado Central. Ou seja, da mesma maneira que se quiser o vencimento do presidente da Câmara não é determinado pela Câmara Municipal do Porto, ou de um polícia municipal, também dos sapadores bombeiros, isto é definido pelo Estado. Portanto, parece-me que dizer que nós é que somos empregadores é tentar, a senhora ministra está a tentar, ou por desconhecimento, ou por outra razão qualquer, prefiro atribuir a desconhecimento, a senhora ministra não sabe o que está a dizer. Porque aquilo que tem sido a luta dos bombeiros e de vários municípios, entre os quais o município do Porto, nós não descobrimos este tema hoje, é que, de facto, relativamente às carreiras dos bombeiros, é preciso fazer uma adequação. E isso, infelizmente, tem sido prometido, os sucessivos governos vão dizendo que sim, mas, depois, claro, que quando há incêndios distribuem-se umas gratificações aos bombeiros, eu acho que os bombeiros, pelo menos profissionais, não precisam de gratificações, precisam de que a sua carreira seja reconhecida. E isto é tanto mais importante quanto, na última reunião do Executivo Municipal, foi apresentada pela ECDU uma recomendação, que conhecem, que foi aprovada por todas as forças políticas, ou seja, foi aprovada por unanimidade. No município do Porto, todas as forças políticas que estão representadas politicamente defendem que é preciso criar condições para as carreiras dos bombeiros, dados, dada as condições, por um lado, o desempenho das suas funções e a desadequação das condições remuneratórias, e não apenas em termos de carreira, de uma profissão que é de desgaste elevado. Todos nós percebemos que um bombeiro, a partir de ontem, estive lá de manhã, estive ontem nos bombeiros, e um dos bombeiros que ia passar à reforma dizia nós, a partir dos 50, 50 e tal anos, há um determinado número de tarefas que nós temos muita dificuldade em realizar. Isso tem que ser, naturalmente, conjugado com diplomas legais e com estatuto que só o Governo é que pode aprovar. Mas se interpreta esta declaração, de algum modo, como uma fuga à responsabilidade por parte do Governo, quando a Ministra afirma que são responsabilidade das autarquias? Já falou em desconhecimento. O que lhe pergunto é se há ou não aqui, ou se interpreta dessa forma como uma fuga à responsabilidade? Eu não me compete a mim, enquanto Presidente da Câmara, fazer interpretações sobre motivações. Prefiro sempre a visão mais benigna. A visão mais benigna é um total desconhecimento. Também me dirão, a Sra. Ministra já está há algum tempo em funções, já devia estar a par da situação, e portanto, se ela não sabe, devia saber, e pode passar a saber a partir das nossas declarações. Não faço aqui processos de intenção, não me cabe a mim fazer um processo de intenção. Queria apenas dizer, e este é o significado desta minha declaração, que a posição unânime no município do Porto é que as reivindicações dos bombeiros, que aliás têm vindo a manifestar, hoje, frente à Assembleia da República, mas há muitos dias à porta da Câmara, reúnem o consenso do município, das forças políticas, que elas têm razão. Mas num dia tão delicado como o que vivemos hoje com este protesto na Assembleia, não se sente que é tentar passar a responsabilidade para o lado dos municípios, neste momento, por parte do Governo? Eu acho que os municípios já estão um pouco habituados a isso. Pelo menos eu já estou habituado que quando as coisas correm bem é o Governo, e quando as coisas correm mal são os municípios. Mas, repito, eu não quero fazer aqui nenhum processo de intenção. A senhora Ministra saberá por o que o disse, ou não saberá o que disse? Agora, há uma coisa que eu tenho que dizer, e eu estou respaldado por uma deliberação unânime do Executivo Municipal. Nós, no Porto, repito, aquilo que estamos a pedir é para devem ser em quantidade as condições aos estapadores-bombeiros, que não custam um testão ao Estado. Serão asseguradas plenamente pelo município do Porto, e que o município do Porto possa fazer. A única coisa que pedimos à senhora Ministra, ela se quiser que descentralize, que faça o que quiser, agora que não diga é que este é um problema dos municípios. É um problema que os municípios sentem na pele, que os bombeiros sentem na pele, mas que nós não temos meios de resolver.